Olha aí, cinco favoritos para conquistar sul-americano. Entre esses estão aqui, tá? Tá fácil, eu vou pegar pelos brasileiros. Tem o Boca não? Histórico recente, talvez o Boca Juniors e... Não sei, o Internacional vem de temporadas mais equilibradas. O Red Bull Bragantino é um time que avançou em competições de mata-mata recentemente. Acho que nunca dá para descartar o Corinthians quando se fala dessas competições alternativas. Na temporada passada já fez uma graça na sul-americana e vira e mexe faz na Copa do Brasil também. Então dá para imaginar que vai avançar bastante. Tenho curiosidades em relação a, por exemplo, o Racing e o Cruzeiro. Os últimos que estão vivendo aí, de certa forma, reformulações em termos de elenco, em termos de comissão técnica, em termos de novos projetos. O Racing não com uma mudança tão abrupta, né? Como o Cruzeiro passou nos últimos anos. Mas você ficar cinco anos sem disputar uma competição continental pesa muito, né? Na hora de voltar. E o Cruzeiro talvez não tivesse esse nível que a gente está falando para disputar uma competição continental, tendo em vista a briga que ele estabeleceu para não cair no ano passado no Campeonato Brasileiro. Mas já que está aí, pode fazer alguma coisa porque a gente vê um time acertadinho nesse início de 2024 com o Larcamon, né? E pegou um grupo tranquilo. O Clube indica vai passar em primeiro, vai estar no mata-mata. Imagino que sim. Aí cabe também ao clube entender a luta que ele vai querer fazer no ano. É. Quer avançar na Libertadores, na sul-americana. E a Copa do Brasil já caiu também. A Copa do Brasil já está fora. E o Brasileiro? Se o Brasileiro estiver numa situação difícil, enfim, é um longo debate. Para mim, qualquer competição que tem o Boca, o Boca é favorito. Ah, é uma barbo. É favorito. Ele foi finalista da Libertadores. E foi para a prorrogação do jogo, só para a gente lembrar disso. No Maracanã contra o Fluminense. Então o Boca está em qualquer situação. Os dois brasileiros que mais me agradam, entre os que estão aí, são o Inter e o Atlético Paranaense. Inclusive o Atlético Paranaense do Cuca, que tem uma rodagem de competição continental que pode dar uma cara diferente para o Atlético Paranaense. Que é um time que não tem muita vergonha de assumir. Esse ano eu vou disputar isso aqui, isso aqui vai ser... Não me interessa. Não me interessa muito não. Vira e mexe, faz isso com as competições sul-americanas. Não à toa tem um bom histórico recente sul-americana. Bicampeão. Bicampeão. Mais um pouquinho e vira o Sevilha da América do Sul. Para mim são os dois que mais agradam. O Inter tem um elenco para libertadores e talvez é o elenco mais pesado de toda a sul-americana, é a do Internacional. Muitas curiosidades sobre a sul-americana estão no novo episódio, episódio 125 do nosso podcast de futebol internacional, também videocast o Rotas da Bola. Acesse a playlist no YouTube, acompanhe outros episódios e, claro, se inscreva no canal de O Tempo Esportes. Vai lá assistir o episódio inteiro e descobre se você conhece todos os times curiosos da Sula.